Salve, salve galera! É isso aí, tudo certo com vocês? É isso aí, estou aqui no Albergue Noturno André Luiz juntamente com a Lu. Luciane faz um belíssimo trabalho juntamente com vários amigos, o Zonta, o Luiz e tantos outros que vocês já vão conhecer. Trabalho lindo juntamente com a comunidade. E Lu, nós queremos conhecer um pouco mais desse trabalho lindo que vocês fazem aqui ao longo da história. Serginho, é um prazer receber você. Prazer todo meu. As portas da nossa casa estão sempre abertas pra você, pra tua equipe, pra comunidade cascabelense. E bora lá! Vamos lá conhecer? Legal! Estou vendo aqui que já tem aqui o bazar permanente e as segundas, quartas e sextas. Já conta pra gente aqui, Lu? Como que funciona aqui? Já tem um bazar que a gente vai conhecer. Sim, tem um bazar, é uma das fontes de renda que a gente consegue manter a casa. Esse bazar funciona nas segundas, quartas e sextas, das 13h30 até as 17h. Toda a comunidade está convidada a vir participar. Porque realmente o bazar, Serginho, ele ajuda muita gente a movimentar tudo o que acontece aqui. Que legal! É um trabalho lindo que vocês fazem, né? Como que funciona pras pessoas conhecerem, poderem ser voluntários, poder participar e ajudar aqui o albergue? Então, o albergue, Serginho, nessa terça-feira, inclusive, dia 27 de agosto, vai comemorar 53 anos de atividade. Então, esse bazar sempre teve de portas abertas pra comunidade. Por quê? Porque nós dependemos dela também pra sobreviver. Nós temos aí um convênio com a prefeitura, né? Uma parceria que funciona muito bem, mas não é suficiente pra manter. Porque são 50 vagas todos os dias, são 50 acolhimentos, né? Então, as pessoas têm quatro refeições na casa, elas têm banho, têm roupas pra serem lavadas. Então, tudo isso gera um custo. Como se fosse uma mega família, né? Perfeito. Então, nessa mega família, há também um mega custo. Não tem a dúvida. Então, o bazar permanente, a parceria com a prefeitura e o apoio da sociedade é que ajudam isso aqui a ficar em pé. A vontade. Então, o nosso quarto feminino tem apenas... tem uma luz aqui pro lado. Tem apenas 10 camas, tá? Por quê? Você vai dizer, nossa, mas só 10. É porque o público masculino é superior. Sempre, tá? Dessas 10 vagas femininas, nós não preenchemos quase nunca. Em um ano e três meses, o máximo que nós tivemos foi oito mulheres acolhidas. Como funciona o acolhimento? Como que as pessoas vêm até vocês? Como tem esse acolhimento aqui no albergue? Então, os acolhimentos são feitos de duas formas. De livre demanda, que a gente chama, que as pessoas chegam aqui diretamente do portão, indicado por outro civil ou por ouvir falar em outro albergue, em outra cidade, alguma coisa assim. Ou pela rede, como a gente chama. Ou seja, por conta da parceria com a prefeitura, eles indicam, eles solicitam vagas. Aqui são várias camas, né? Isso, são várias camas. E eles vêm em quais horários? Assim, independe, como funciona? Para o acolhimento, 24 horas o albergue está disponível. 365 dias por ano, 24 horas. Nossa! Os que estão acolhidos, aí sim, tem horários para chegar para almoçar, tem horários para retornar, né? Para dormir, se alimentar, tomar banho, né? Mas os que não estão acolhidos podem chegar a qualquer hora do dia ou da noite. O nosso foco é o trabalho humanizado. A gente precisa reforçar tudo aquilo de bom que o ser humano tem. A gente tem que dar dignidade no acolhimento, porque dar cama, dar alimentação, dar uma roupa é importante. Mas fazer o cara se sentir humano de novo, reinserir ele no trabalho, ensiná-lo as coisas mais básicas de novo, é o que é vital. Propiciar a questão dos internamentos para a condição de desvincular de qualquer tipo de vício, sabe? Nós somos ponte para isso. E depois que eles vão para lá e que eles voltam limpos, vamos dizer assim, eles têm o objetivo, eles têm a condição de voltar. Porque não adianta você colocar numa clínica de desintoxicação e depois colocá-los na rua de novo. Eles têm que ter um bastião, um ponto de apoio. Aí eles regressam para cá e aí começa o trabalho de formiguinho, em busca de trabalho. Isso aqui não é um depósito de pessoas, é um espaço de transformação. Tem que ser, porque senão não funciona, Serginho. Transformando vidas realmente, né? Realmente. Que legal, vamos lá, vamos conhecer mais aqui, o albergue noturno aqui, André Luiz. Agora vamos lá para o bazar. Vamos lá. Vamos lá para o bazar. Vamos piar. Sempre a minha brincadeira rola, de parafuso ao avião, tem esse bazar. Olha só que legal, deixa eu ir entrando aqui primeiro. O atendimento das melhores vendedoras da cidade. Com certeza, boa tarde, boa tarde. Tudo bem, galera? Tudo bem, meus amigos? Tudo certo? Conferindo um pouquinho aqui o trabalho. Tudo bom com você, senhor? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, prazer em rever o estar, Serginho. Isso, que legal. Bom, legal. Agora, conhecendo um pouquinho aqui o trabalho, já vi outras vezes, mas ficando muito. Não, não, mas pode ficar à vontade. Já estou muito feliz em ver todo esse trabalho lindo que é feito aqui, o albergue. Aqui o bazar, então, o que funciona que tu falou? Segunda, quarta e sexta? Segundas, quartas e sextas, das 13h30 às 17h. Isso quando as meninas não resolvem fazer hora extra e montar um sábado das 9h às 4h. Olha só, que legal. E toda a comunidade vindo, participando, escolhendo aqui os produtos. Sim, nós temos aí várias coisas, vários objetos, inclusive temos sobras de mercadorias da Receita Federal. Olha que legal, mais um parceiro. Que estão ajudando a gente bastante. Perfeito. Porque isso aí acaba chamando mais público, né, Serginho? Que legal, com certeza. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bom? Estamos filmando? Sim, estamos filmando. A senhora comprando? Eu comprando, mas eu vou sair na TV, menina. Vai sair, vai estar junto com a gente. Que legal. A senhora sempre vem aqui no bazar, aqui do albergue, sempre participa. É, eu venho direto aqui. Isso é bom, tem que participar, tem que prestigiar, com certeza. Olha aqui. É bem bom. Olha que espaço lindo aqui para você vir conferir, comprar, poder ajudar aqui o albergue André Luiz. Então, Lu, como funciona aqui? Espaço para as reuniões, para as pessoas sentarem? Isso. Aqui é onde a gente vai parindo as ideias, vamos dizer assim. A gente se reúne, monta a frente de trabalho, faz as estratégias de como é que vai tratar o acolhido. É a orientação do educador, do assistente social, do psicólogo. Aqui a gente senta para pensar. Que legal. Aqui são as ideias que fomentam todas as ações que acontecem aqui no albergue. Voltando a falar do acolhimento, eles são acolhidos, é feito um cadastro. Depois desse cadastro, fica disponível para fazer o atendimento com o assistente social. Aí ela vê como ele chegou aqui, se ele tem documentação, se ele não tem, o que tem que correr atrás, como correr atrás. Porque tem que indicar os órgãos, tudo direitinho, competentes, para que as coisas sejam mais rápidas. Depois é passado com o psicólogo, para que ele tenha uma visão geral, uma orientação. De repente, dá uma injeção na autoestima, buscar direcionamentos. Olha, tu pode fazer assim. Olha, por que você não pensa assim? O trazer da pessoa o melhor para que o trabalho flua. Perfeitamente. E até nessa orientação toda, bastante pessoas que são da cidade de Cascavel, mesmo muita gente também de fora de Cascavel, se encontra automaticamente uma pessoa que vem, está sozinha, a família nem sabe onde está, vem para cá, é acolhido também da mesma forma e feito todo esse cadastro. É, porque as pessoas de Cascavel, normalmente que procuram a gente, o que acontece? É quebra de vínculo familiar. Às vezes é problema com droga, com o álcool que já está subentendido nisso. E às vezes é um próprio conflito com a questão da sexualidade, que ainda no século, eu brinco, no século XXII, a gente ainda tem problema com isso. Então, esses motivos trazem as pessoas a procurar o albergue, a quebra de vínculo familiar. Esses de Cascavel, em grande parte, né? Outros, de repente, tem idosos que são abandonados pelos filhos, sabe? Chegam aqui. A gente tem todo o trabalho de ressignificar, mandar para a República do Idoso. Como que ele faz para ser um voluntário aqui do albergue, ser um voluntário dessa causa tão linda e nobre? Ele pode nos procurar, né? A gente está aí, eu estou aí boa parte do meu tempo, trabalho com quase 12 horas aqui, e só chegar, vamos conversar, eu posso fazer isso, eu posso disponibilizar isso. Nós estamos abertos e aceitamos qualquer tipo de doação, de tempo, de objetos, de tudo que for possível. Porque, como eu te disse, transformação é a palavra base. Porque, às vezes, você ganha um material que, em outros lugares, não seria útil. Mas, aqui, a gente já bola um artesanato, já desmonta e monta outra coisa. O objetivo é esse, né? Criar. Criar. Lu, olha, esse passeio que eu dei contigo aqui, estou muito feliz já. Vi outro dia conhecer, através do Zonta, através aqui de você. Muito feliz por estar conhecendo o albergue, André Luiz. Esse trabalho lindo que vocês fazem, ao mesmo tempo, esse coração de vocês. A gente fala agora, a gente comentando com os amigos aqui também, na cozinha. A gente vê cada acolhimento, cada vitória, como você falou. E eu não tenho dúvida disso, que cada um fazendo sua parte, a prefeitura, o dever social, o dever moral, o dever de respeitar o ser humano, sem julgamentos, poder realmente acolher de verdade, é o que vocês fazem. A gente já vê o teu coração, já vê a tua forma de ser, a tua vontade, a tua determinação. E, na verdade, eu sempre digo, né? Pessoas de bem se encontram, fazem a diferença, como eu já vi outros nomes ali, cada um fazendo a sua parte. E é por isso que eu fico muito feliz, tá? De fazer parte dessa história, dessa grande família do albergue noturno, André Luiz. Tá de parabéns. E já tem mais um voluntário aqui de toda a nossa equipe, não tenho dúvida disso. Nós estamos muito felizes, como eu disse no início, o teu abraço é muito importante para nós, por você ser essa pessoa maravilhosa que tu és. Obrigado. Tu sabe que nós admiramos o seu trabalho, respeitamos o seu trabalho. É recíproco. E ter você do nosso lado não tem preço.